sejam bem-vindos no youtube tradição 100% aí hoje estamos fazendo um vídeo com uma criança já determinada aí olha o tamanho da criança olha o que ela está fazendo vocês vão ver a sequência estou vendo a criança e acompanhando o acompanhamento a criança está tocando a tropa ela tem apenas cinco anos de idade olha o pai dela está junto com ela essa é a retireira olha o caprichão aquela ali é a retireira vamos lá para você ver segunda ela estava com febre a noite 4 horas da manhã estava dando febre de 38 graus agora como é que está cedo é assim que funciona nada que fala que é mexer com os animais a febre passa sozinha ela toma conta fecha a porteira agora nega a criança está arrumando o piquete aí já vocês vão conhecer essa habilidade mais que ela tem nela olha o capricho dela olha lá vai vendo só você está amarrando aí? por que você está amarrando? para os viseiros e as vacas não saíram qual o nome disso aí? é piquete? ou porteira? piquete piquete olha ela colocou no piquete tá bom? faz um joinha aí tchau obrigado fala tchau obrigado tchau obrigado tchau obrigado numa parte da varinha dela lá a vaca para cima aí toquei as vacas para baixo tudo isso? na hora que eu toquei as vacas para baixo e esse boiadeirinho ali? tá doido para entrar na boiadeirinho também né? você não estava com febre? não só cansei um pouquinho e agora? já saiu a febre já? você pode andar a cavalo? pode? chapéuzinho também não? eu tenho mais água mas eu tenho só boné agora não quero ver se de boné mas usando chapéu você leva cantinhozinho d'água também não? hã? ah quando você vai andar? eu vou andar? ou vai? eu eu até levo então tá jóia então nós vamos ver tá? tá em todos hein Malu? tá em todos hein Malu? e aí que nós temos que pegar para seu cavalo? que que nós temos que pegar para seu cavalo? joelson, monta, rédea, freio, ee... como é que é o nome o rédeo? tem cabeçado ou não? cabeçado, não? cabeçada Qual que é o cabresto? Mostra pra mim. Ah, esse aí é o cabresto. Então não precisa pegar mais cabresto? Não. Você tá bonita, hein? O que que é? Deixa eu te ouvir aqui. Bruta não. Maldomada, é isso? Ó, tá no pernilho, meu irmão. O que que é isso no teu pezinho ali? Espora. Espora? Você usa espora pra quê? Pra bater no cavalo. Mas por que bater no cavalo? Pra ele andar mais rápido. Pra ele andar mais rápido. Então tá joia. É, malta. E aquela lá? Sela. E essa aqui é o quê? Rédia. Rédia? E o que mais? É, cabeçada. Cabeçada de quem? Do meu cavalo. Ah, isso aqui. Você sabe o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Sei. O que que é? É negócio de colocar água pra beber. Ah, isso aqui. Você sabe o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Berrante. É? Pra que serve o berrante? Pra que serve o berrante? Pra... Chamar o gado. Fala. Chamar o gado. Isso aqui pra que serve isso aqui? Pra levar pra beber água. Tá. Ó. Sai daí. E quem que anda nesse cavalo aqui? Quem que anda? Você? Eu. E você consegue andar sozinha ou não? Sim. Então nós vamos ver. Malu, aqui nós vamos ver se andar sozinha, tá bom? Malu, é com você, Malu. Pra lá, diga. Pra baixo. Tá mandando espora nele. Pode vir. Aí. Tudo bem, Malu? Malu? Tudo bem? O que que você fala? Fala por esse ponto. Se inscreve no canal, aperta o sininho, não perde nenhum vídeo de nós, deixa o like e tradição 100%. O que que é tradição 100%? O canal. O canal. Obrigado. Obrigado. pra vocês estiverem acompanhando. Até o próximo vídeo. Essa é a Malu. Quantos aninhos mesmo, Malu? 5. 5 aninhos. Chique. Vai. Isso aí, menina, ela já vai em cavalgada, já anda sozinha nas cavalgadas. Você já foi em cavalgada? Sim. Você anda sozinha? Sim. Você consegue? Sim. Então tá jóia. Qual o nome da tua comitiva? Só Pangaré. Só Pangaré. Da onde que ela é? Paraguaçu. Então você é de Paraguaçu. Qual o nome do teu pai? Capixaba. Capixaba. E aqueles meninos, anda, ele tem bastante menininho junto com ele, é verdade? Tem. Dá. Dá? E você ajuda teu pai a cuidar deles? Eles obedecem você? Não. Ele fica falando mal das pessoas, mas eu pego de jeito. Aí você dá bronca neles? Sim. Tá jóia. Tchau. Tchau.